RIKING G Ah é? Sabe, essa é a melhor parte. Ela não precisa de linha pra voar. Você pode voar com ela, igual ao metálico. Mas eu não quero voar. A Pippa é que tem que voar, não eu. Mas ficou bem legal. Olha, eu te mostro. Fantástico metálico pronto pra decolar. O Fantástico metálico sempre arrasa. Uh! Ele falou igual ao fantástico. Tucci, preste bastante atenção pra você fazer igual na escola. Fantástico metálico em ação! Fantástico metálico em ação! Aí, sigam o fantástico! Uou! Eu já fiz algumas coisas legais. Mas essa é a mais legal. É o Fantástico no céu Fantástico metálico! E como fica o meu trabalho? Não se preocupe. Eu já volto. Vroom! Vroom! Acho que devia levar o trabalho da Tucci de volta pra ela. Daqui a pouco, aí! Vamos ver. O que o Fantástico faria agora? Socorro! Alguém me ajuda, por favor! Ele ajudaria. É isso que ele faria. Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Fazer uma revisão! Precisam experimentar o novo fluido de freio. Falaram que ele é demais. Venham! Quem diria que tem tantos tipos de fluido de freio? Meu fluido de freio! Eu acho que é melhor a gente voltar pras nossas barracas. Não! Quer dizer, daqui a pouco... A gente adorava andar nessa pistinha, lembram? DJ, vamos andar nela mais uma vez? Vem comigo. Vem comigo. Pronto! Novo em folha! Ai! Tão novo em folha que ele até virou outro aparelho! Ah! Vou tentar de novo. E então? Vocês querem dar mais uma voltinha, pessoal? É melhor voltarmos pras nossas barracas. Hã? Não! Ah... Esperem! Viram só que escapamentos legais? Eles estão fazendo o maior sucesso! Pessoal! E aí, pessoal! O que tá rolando? Ah! E a Senhora Motoka quer ver a nossa grande invenção! Não! Esperem! Oba! Parece que agora está tudo bem! E por que não estaria? Não é? Ei! Vocês trombaram na minha mesa? Ela tá torta! Ah! Ah! Que legal que vocês funcionam sem sinal, né? Pelo menos vocês! Ah! Para! 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 Iba, para! O que que é com você? O Iman também não tá recebendo o sinal da antena! É, parece que eu vou ter que ir lá! Com vento ou sem! GPS! Como se chega ao penhasco para a brisa daqui? Você está no deserto! Acionar óculos de sol! Não adiantou nada! Vou ter que chegar ao penhasco para a brisa sozinha! Olha! É o painel de controle! É por isso que os pratos da antena não funcionam! Eu não entendo nada dessas coisas! E você? Eu nem sei o que é isso! De repente é normal soltar fumaça e umas faíscas! Ei, DJ! Eu sei que você tá com medo! Mas acha que você pode ajudar a gente? Eu prometo! Você vai ficar bem! Peraí! Eu tive uma ideia! E se deixarmos a antena quebrada? Quem é que precisa de uma antena, não é mesmo? Escute, Horas! Esqueceu? Ah, é! Eu esqueci! Pode puxar! Tá legal! Mas pra que lado é? Ah, pensei que você soubesse! Mas você disse que tinha uma emergência! Ah, eu achei que você tinha dito que tinha uma emergência! Oh, espera aí! Para todo mundo! Eu disse pra todo mundo parar! Eu devia parar também! Ah, código 99! Guarda sem freio! Código 99! Vocês têm um código pra isso? Isso acontece muito? Tem um código pra tudo! O que o Fantástico Metálico faria? Fácil! Ele iria pará-lo com seu raio de gravidade! Tem um raio de gravidade invisível! Que segura qualquer coisa! Vai, Rick! Certo! Mas e se eu não tiver um raio de gravidade? Tava torcendo pra que você tivesse! Eu acho melhor a gente pedir ajuda! Código 99! Rick, o que tá acontecendo? Tenho que ligar pro meu pai com o seu tablet! Depressa! Pai! Rick! É uma emergência! O guarda-bunker precisa de você! É um código 99! Eu já tô a caminho! Pai, oi! Rick, pode mandar! Rick, pode mandar! Você está quase terminando. Só está faltando ir ao... É do outro lado da cidade. E acho que dessa vez não vai dar para ir pelo asfalto. Fora do asfalto? É o jeito mais rápido. Você é uma moto feita para isso, Blipp. Pode fazer isso brincando. Lembra o que seu pai disse? É só pôr as suas rodas no caminho e deixar as pizzas se equilibrarem. Puxa vida. Pizzas boazinhas, pizzas legais. Vocês não podem cair. Eu pego! Espera. Não. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. É com você, Blipp. Eu estou conseguindo. Você está vendo, Rick? Eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo. Hi-hah! Uau! Ei! Lupe! O que estão fazendo aqui? Estamos te procurando. Mas... Então estou pedindo o show. Sobe rápido, Lupe. E vamos zoom! Chegamos! Deixa eu descer! Deixa eu descer! Vocês acreditam que ele fez isso? Nunca vi nada igual O Fantástico Metálico é uma lenda Bom, eu acho que a gente perdeu Tudo por causa do meu pneu furado Melhor a gente ir embora Acabou tudo Vamos lá, Lupe Preciso te levar para o Maxwell para consertar o seu pneu Opa! Desculpe Desculpe, garoto Fantástico! Metálico! Ah, é assim que me chamam Às vezes me chamam de Incrível Fantástico Metálico Mas você não precisa Eu sou o seu maior fã Você é fantástico Você é incrível Ei, valeu Vocês também são E o que acharam do show? A gente não viu Não fomos Pneu furado É, foi incrível Não foi? Talvez o meu melhor A não ser pelo final Está faltando alguma coisa Tudo bem Até a próxima Ah, peraí Pera um pouco Ei, faça isso de novo, garoto É para fazer isso É É isso Esse é o final que eu estava procurando Tenho que tentar agora mesmo Querem assistir? Lupe O seu pai ficou preso durante a ronda de carteira É, isso acontece sempre A gente pode ir Por favor Poderia ser uma cena de resgate legal para o nosso filme Tudo bem Mas tomem cuidado, certo? A gente não quer ter que tirar vocês também Zoom nessa O nosso filme vai ficar demais Pai? Tá, o que eu posso fazer? A família Rupler é desse jeito A gente só vê os buracos quando cai deles Ei, aonde vocês vão? Tá legal, vamos te jogar um carro É Vamos te tirar daí num instante Foi por isso que ele caiu Está cheio de óleo aqui Lá vai ela de novo Posso fazer alguma coisa? Eu posso ajudar? Ricky, você pode esperar ali com seus amigos? Pode deixar que a gente cuida disso Ficar fora do caminho Nossa, grande astro que eu sou Ai, muito bom Obrigado, Hank Obrigado, Ellen Foi mais rápido do que na última vez Acho que deve ser o Bleep me ligando Esse garoto está sempre ligando para o pai Espero que tenha ajudado no seu filme Até mais tarde Aqui, a Rua da Ladeira É a subida mais difícil da cidade Vai ser a maior moleza O último a chegar em cima é um ar enferrujado Eu vou conseguir É apenas uma ladeira Sem temores, carburadores Vai, Ricky Até que está fácil Ah, não Ai, ai Por favor, pneus Só mais um pouquinho Isso é um problema Tá, tudo bem É a mesma coisa que andar pra frente Só que agora o contrário Cuidado Gente, o Ricky precisa de ajuda Uou O que foi? São os pneus novos? Não estão funcionando bem? Ah, quanto a troca de pneus A verdade é que eu acabei não indo Estes ainda são meus pneus velhos O quê? Mas isso é muito pior do que pegar a bafadocite Ah! Acho que não vou conseguir fazer aquela curva Luke, DJ, podem ficar do meu lado Cúcio, por favor, você pode olhar a estrada em frente? Câmera zoom, vai Tudo certo Legal, é agora Um, dois, me virem Uou Talvez não tão grande assim Coitada da minha irmãzinha Ela deve estar tão assustada Já sei A tirolesa Ricky, ao resgate Velocidade Spoiler traseiro Colocar visor Preparar Luke, vem comigo Preciso de você Vroom Vroom Deixa com o Lupe Lupe propulsores, vamos Tude A rampa é muito alta Para Valeu Valeu Lupe Tude boa Tude, paradinha É uma descida muito alta Eu sei É E a mamãe pediu para eu te obedecer Mas não obedeci Exato Era o que eu ia dizer Eu sinto muito mesmo, Rick E... Uou Você viu quanto ela é alta Eu devia ter deixado você se divertir mais Só que eu queria ter certeza que... Uou Ela é alta mesmo Ei, eu cheguei aqui primeiro Não, eu que cheguei Oh, parem com isso, meninos Quem muito resmunga, enferruja Vamos, vamos Em seus lugares Classe, é com grande honra que informo que finalmente escolhi o meu ajudante de trânsito Mas não foi fácil Vocês dois foram muito bem nos testes Mas um foi o melhor Não foi? O nome dele começa com a letra L Deixa ela falar Por favor, deem uma grande salva de buzinas para o novo ajudante de trânsito Lupe É Hã? O quê? Uhum Sou eu Sou eu Uhul Ha-ha Prometo que vou ser o melhor ajudante de trânsito do mundo Não acredito, não pode ser Eu corri muito mais rápido Eu lamento, Rick Mas para ser um bom ajudante Não basta atravessar rápido E sim com segurança Talvez possa tentar novamente na próxima vez Oh, você teria sido um ótimo ajudante de trânsito Mas o Lupe também se sairá muito bem Pelo trabalho, Lupe Sabe, galera? Eu acho que o Lupe está indo muito bem Ele leva as crianças direitinho Você acha? É sério? Será que de repente você não está assim... Não sei... Só um pouquinho chateado com isso Acham mesmo que eu estou... Chateado? Tá sim Você está Bom... É verdade Lá vem eles Um montão de crianças Tá bom... Tenho certeza absoluta de que enterrei ela bem ali Eu lembro daquelas pedras Peraí Não... Eu lembro que aquelas pedras não estavam ali Está exatamente do lado oposto Peraí Não... Aí é exatamente onde ela não está Lupe, você esqueceu onde ela está? Desculpa Peraí Agora eu lembrei Eu enterrei perto de um pedaço de madeira Perto de uma pedra E exatamente embaixo de uma nuvem branquinha Ah, não A nuvem sumiu Oh... Venham, vamos continuar procurando Vamos ver A hierarca está ali? Aqui não Nada Bom te dar Não tem sinal dela em lugar nenhum Estamos na área Dá licença, pessoal Abra o caminho para os Rumblers Puxa, como está pesado Mãe, pai O que estão fazendo aqui? Viemos pavimentar o novo estacionamento Sempre é dia de construir uma coisa nova Agora? Assim que terminarmos de buscar as ferramentas Não deixe nada para amanhã Isso é o que eu sempre digo Ah... Escute-o A câmera zoom pode nos ajudar Câmera zoom, vai! Vamos, Lupe, você consegue! Moto, amigos Informação É... Agora! Está indo embora Ou vindo para cá Ou os dois Vamos nessa Eu não vou limpar essa bagunça Eu vou é comer esse bolo Sigam aquela caixa Ah... Vamos ter uma carreira Bom para quem está Agora você nos sinaliza Aperdo 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 Como assim O que você vai para? Falou Com Consegui Lá está ela! E saquem a caixa, pessoal! O que quer que seja isso, é rápido! Mas não tão rápido quanto eu! Pegamos! Vocês conseguiram pegar ela? Não estou vendo nada! Ninguém está! É invisível, lembram disso? Não é isso, Lope! A coisa foi embora! A escutia está certa! Não tem nada aí! Essa não! Ela voltou lá para... E lá foi! Vamos lá, pessoal! Vamos ajudar nosso amigo DJ! Eu sabia! Eu disse que não era forte o bastante! Você é! Só precisa continuar tentando! Eu não sou e pronto! Eu não consigo! Não dá mesmo! Deixa comigo! DJ, você está bem? Esse outro mega-raio não funciona igual o da historinha, não é? Ah! Eu vou tentar mais uma vez! Ele conseguiu! Ele funciona que nem na historinha! O raio me deixou super forte! Mas... É de brincadeira! Isso não faz mal! Está funcionando, escute! O segundo sinal! Temos que correr, DJ! Vamos botar esse carro na estrada! Guarda-Banker, eu posso ajudar? Eu não sei, Rick! É um código 14! Policial preso na pedra para valer! Bom, deixa eu ver... Será que é um código 54 ou um código 56? Vai ser o código do Rick ao resgate! Velocidade! Boiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Gancho fixante! Gancho fixante, puxe! Quase lá! Quase lá! Código 14! Não! Código 13! Já estamos no código 12! Quase lá! Código 0! Guarda-Nativa de novo! Pronto! Ficou ótimo! Viram? É uma rotatória! Obrigado, Rick! Um por todos e todos por um, Guarda-Banker! Fui salvo! É! Calma, rapaz! Chega de acidentes por hoje! Hã? É! Assim é muito melhor! Belo trabalho, escute-o! Obrigada, Guarda-Banker! Mamãe! Papai! Recebemos seu chamado de emergência, Guarda-Banker! Hã? Geralmente, emergências têm mais... Emergências? Podem cancelar o chamado, Hank L. É, legal! Se preparem, metais! O Rick Zoom vai arrasar! Puxa, Lupe! O seu guidão tem metal? Acho que tem! Ei! Olha só! Vroom! A rampa vai ser demais! Mas esse ímã é super demais! Ele não é só demais! É ciência! E temos que ver pra que servem esses botões! Vamos ver! O que será que esse faz? Uau! Uau! Desculpa, Lupe! Aperta o botão de ir mais rápido! Deixa comigo! Eu também quero apertar os botões! Não consigo alcançar os botões! Esse aqui! E esse! Vou tentar esse e esse também! O que ele vai fazer? Será que é um barulho bom? Ou um barulho ruim? Acho que é o barulho da ciência dando errado! Uau! 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 De onde vieram os copos? Acho que eles vieram de bem longe! A gente deve ter acionado a potência máxima do ímã! Eu acho que eu apertei o botão demais! Tá emperrado! E não dá pra desligar! Deixa eu tentar! Vamos! Vamos! O que vocês viram, Scooby-Bots? Elas não sabem o que é! Desculpem! Então, melhor deixar pra lá! Não tem importância! Um, a gente não vai abrir a caixa! Dois, vamos levá-la direto para o meu par! Três, a gente não vai parar pra brincar! A menos que tenha alguma coisa muito legal no caminho! Ou... Não vai parar por nada! Isso! Foi o que eu quis dizer! Isso! É tão... Legal! Ah, não! Eu me distraí, não foi? Eu não devia fazer isso! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ela parece bem, né? Parece que tá bem, sim! Uh! Com certeza eu não vou me distrair com nada de novo! Ah! Eu não fiz isso! O que quer que tenha dentro da caixa! Eu acho que acabou de acordar! Tá bom! Acho que parou! Ah! 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 Não sei o que tem aí dentro! Mas eu vou querer também! Aham! Eu ainda tenho que levar ela pro meu pai! Mas a gente podia abrir só um pouquinho! Acho melhor você não fazer isso! Ah! Você tem toda a razão! Eu fiz uma promessa ao meu pai! Uh! Uh! Bom! E eu vou manter essa promessa! Não importa o quão difícil seja! Não! Não! Mas agora, oh, tá muito difícil! O que será isso? Todo mundo me disse, pra que você quer uma luz vermelha na sua câmera, escute-o! Mas eu disse que queria uma câmera com uma luz vermelha! Viu como eu tava certa? Legal! Vai na direção da estátua! Uou! Uou! Você tem certeza disso? É a sua única chance de virar! Uou! Eu parei! E agora eu tô me movendo de novo! Cuidado! Uou! 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 Agora ele tá indo pro outro lado! Isso é perfeito! A obra fica desse lado! A obra fica desse lado! Acelerar! Uou! Muito obrigado, luz de trânsito voadora mágica! Uou! Oi, crianças! Vocês viram o Rick? Eu tô quase lá! Uou! Hã? Mas que coisa esquisita! Isso é legal! Tá quase! Aê! Opa! O que que é isso? 77F. Um poste um pouco inclinado. Escute-o! Me mostre o ajustiço em duas rodas. Página 7. Pode deixar. Acho que aqui é o esconderijo do Manivela Empenada. Guarda-bunkers! Que lugar é esse? Ah, é só uma oficina abandonada. Não é bom a gente ver? É um código zero, Rick. Mas tudo bem. Ninguém usa essa oficina há anos. Eu vou olhar mais de perto. Ei! Essas marcas estão frescas! Guarda-bunkers! Se ninguém usa a oficina há anos, como é que tem marcas frescas? E eu tô vendo alguém se movendo lá dentro. Ah, deve ser o Manivela Empenada. Hum. Deve ter algo errado. É! Um plano! Podemos detê-lo? Podemos! Muito bem, mas Rick, não podemos sair por aí impedindo qualquer plano. Existem regras. Eu vou dar uma olhada. Legal! E você vai precisar dos seus ajudantes como apoio. Não tão depressa, Rick. Eu chamo se precisar de ajuda. Tem alguma coisa errada. Tá muito fácil. Tá parecendo uma armadilha! O guarda-bunker sabe o que está fazendo, Rick. Ele vai ter a mente controlada. É! Isso! Vocês não ganham de uma moto-resgate. Uou! Rick, você tá bem? Hum. É... Eu tô bem. Você não parece muito bem. Ah! Elas escaparam. Fala aí. Rick, você é uma ótima moto-resgate. Mas, às vezes, pra salvar o dia, precisa mais do que só você. Como dois de mim? Não foi isso que eu quis dizer. Você precisa de uma equipe. Seus pais são uma equipe, certo? Sim. E você faz parte de uma equipe também. Somos nós. É mesmo. Somos uma ótima equipe. Aposto que juntos podamos deter essas Scootbots. Peraí. O Bleep não tá atuando? Certo, moto-resgate. Qual é o plano? Um por todos e todos por um. Bom trabalho, DJ. Isso vai conseguir segurar a rede. Agora fique em posição. Até o meu sinal. Hora de ajudar o Bleep. Estamos juntos. Não se preocupe, Bleep. Estamos aqui para ajudar. Essas Scootbots estão procurando sujeira. Então é isso que vamos dar a elas. Câmera zoom, vai! Bom trabalho. Agora a fase 3. Distrair com sujeira. Luf, é com você. Finalmente, eu vou poder ajudar. Tremedeira fantástica. Fantástico metálico ao resgate. Você nunca conseguirá me enfrentar, Fantástico metálico. Eu sou o vilão. Ah, você não contava com... Meu furacão de rodas, moto-ninja. Oh, o seu furacão de rodas é muito forte, eu acho. Ah, eu fui derrotado. Não sei como. Eu tô bem. Ai, não, Tucci! Ah, agora eu tô realmente indefesa. Socorro, Rick! Tucci! Hora de um resgate de verdade! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar besouro! Preparar! Aguenta aí! Depressa, Rick! Peguei você, Tucci! Vamos lá! Segure firme! Nossa, você é demais, Rick! Fantástico! Incrível! O Fantástico metálico conseguiu! Muito bom! Socorro! Ei! Por favor, me ajude! Manivela empenada? Dê marcha, Rick! Mas eu estou com medo, Fantástico! Eu não consigo! Você pode sim, Nivela, com o meu controlador de aço fantástico para ajudar. Você pode qualquer coisa. Manivela empenada de marcha, Rick! Tanto marcha, Rick! O meu controlador de aço fantástico está funcionando muito bem. Ele está fazendo o Manivela Empenada fazer exatamente o que eu peço. Muito obrigado, Fantástico! E eu prometo que os meus dias de vilão terminaram. Que demais! Oh, Rick, o que você está fazendo? Você sabe, experimentando uma das manobras do Fantástico. Oh, e qual é o Fantástico Metálico? Eu posso brincar? Quero fazer também. Oh, o que você achou? Nada mal, Tucci. Vamos lá, gente. Está na hora da gente ir. Vamos brincar de Fantástico Metálico com os seus amigos. Pode parar, Manivela Empenada? Tá. Você devia ir para casa com a mamãe e o papai. Eu e os meus amigos vamos fazer coisas maneiras de moto. Coisas maneiras de moto? Vamos, Tucci. Deixe seu irmão sair com os amigos. Você pode brincar com ele depois. Valeu, mãe. Tenho que ir. Ei! Guardabanker! Guardabanker! Espera! Devagar. Por que essa pressa toda? Você já viu isso antes? Hã? Eu deveria ter visto? Está tudo bem, Guardabanker. A gente sabe o seu segredo. O meu segredo? Vamos experimentar isto em você. Oh! Pare! O que é isso? Que segredo? Ah, em nome da boa lei. Você não precisa se esconder mais, Guardabanker. Ou eu deveria te chamar de... Lendário de Wilford. O meu? O lendário? Aquela moto mascarada que ficava correndo na cidade? Ah, não. Eu não corro nunca. A não ser que esteja atrás de alguém para mandar parar de correr. Ele tem razão. Desculpe, Guardabanker. A gente precisa continuar procurando ele. Bom que quer que façam, vão devagar. Respeitem o limite de velocidade. O lendário de Wilford é forte também. E quem é mais forte do que o seu Rumbler? O meu pai? Será que ele pode ser o lendário? DJ! O que está fazendo? Ei, calma. Não se mexa. Estou tentando consertar este bueiro. Alguém pode ficar preso aqui. Tentando consertar um bueiro? Ou tentando esconder o seu segredo? Pai, pode me contar. Você é o lendário de Wilford, né? Ele? O lendário de Wilford? Ah, mas até parece. Por que eu não poderia ser o lendário? Eu sou um triciclo até que forte. Mas você tem uma ro... Hum? Hum? Não, não acreditem. Ela só está fingindo que está sonolenta. Qual será o nome de super-heroína dela? Mega-professora? Super-professora? Ah, vou te acertar com o meu raio laser. Mas a senhora motoca não tem raio laser. Senhora motoca! Eu te pego. Você vai ver. Ela não é uma super-heroína. Ela tem sonambulismo. O que é isso? Hum? Sonambulismo. Andar quando se está dormindo. Ainda acho que ela é uma super-heroína. Uma super-heroína que é sonâmbula. Eu acho que ela não sabe que está fazendo isso. Aqui diz que não devemos acordá-la. Ela pode se assustar. Tá bom. Mas a gente não pode deixar que ela se machuque. Ah! 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 Bom trabalho, pessoal. Oh-oh! Ela vai subir naquela rampa. Atrás deles, moto-amigos. Peraí. Foi porque ele falou de parafusos? Não foi para ofender. Nós gostamos de parafusos. Ah! Acho que estão tentando falar com a gente. Que nem os alienígenas do filme. Eu falo alienês. Abu! Abu-bubu-bubu! Abu-bubu-bubu! Ah! 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 Bem-eta com a próxima foto! Retorno proibido! É mais uma multa! No planeta de vocês não tem regras, não? Uou, acha que no planeta deles não tem limite de velocidade Escúcio, a câmera zoom voa alto bastante pra achar aquela nave? Claro, câmera zoom vai! Câmera zoom? Ah, é! Esqueci que deixei ela na casa do Rick Vou ver se já tá funcionando Que estranho! Ela não tá mais na casa do Rick Tá bem... ali! A câmera zoom veio de outro planeta Tem uma Scootbot presa em cima dela Pobre Scootbot, temos que tirar ela de lá E eu acho que eu sei como Maxwell, você pode emprestar o seu ímã? Eu acho que eu sei como resolver isso Pegue o que quiser Tá me dando um frio na barriga Preparar Apontar E... Proof! 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 É! Viu? Ele tá conseguindo! O Rick tá correndo mais rápido do que nunca! Aquele raio vermelhinho é o meu maninho! Essa não! Um parafuso solto! Uou! 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 Rick! Não esqueça não! Eu tô bem! Eu tava quase conseguindo quebrar o meu recorde! Eu vi! O meu Chapeuzinho voou longe! Eu teria conseguido se não fosse o meu parafuso solto! Buster, eu devia ter ouvido você e apertado os meus... Buster? Buster! 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 Aonde você tá indo? Buster! 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 Será que ela é mesmo uma medalha? Parece mais uma tampinha! É com grande honra que eu entrego esta medalha para um dos maiores heróis que a nossa cidade já viu! Bom... Um dos maiores eu não sei, mas... Que tal o mais bonito? Como é que é? Diz corajoso! Ele foi corajoso também! Desculpe! Maiores e mais corajosos heróis! Hã? É, eu acho que eu fui corajoso! E diz que ele salvou a minha bola de um grande perigo! Perigo? Perigo? Mesmo? Hum... O herói que salvou a bola do meu netinho de um grande perigo! Hum... Meus parabéns! É! De um grande perigo! Um perigo enorme! Fazer o que, né? Tem que surgir um herói de vez em quando! Eu fico muito feliz em ajudar! Ah... É! Que legal! Legal! Fiquem tranquilos! Não é porque eu virei um herói que precisam me tratar diferente do que me tratavam antes! Ah... Tudo bem! Não vamos! Mas eu que vou na frente, tá? Se afastem um pouco! Brum! Tá bom! Mas... Assim! Só um pouquinho mais, tá? Oi, Mata Amigas! Ei! Lupe! O que é isso? Ah... Isso! É a minha... Medalha! Hum... Parece tampinha de garrafa! Ah não, Tucci! É uma medalha que demonstra muita coragem! Eu sou muito corajoso! Até que ela é legal! Tchau, pessoal! Tucci! Cuidado! Tchau, tchau!